Opa, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje é a nossa atualização daquela ISO GT que eu falei que tava fazendo Então, seguinte, hoje eu já fiz umas paradas novas porque eu tava meio animado Aí teve aquele vídeo inteiro do Gohan Tem essa nova série que a gente tá tendo agora E isso me animou um pouquinho pra mexer nessa ISO Aí eu mexi um pouquinho, então agora ela tá bem melhor Então vamos desde o começo O Goku, ele vai tá igual, só que ele vai ter o Super Saiyan 2 Que no GT ele aparece bem pouco O Osaru Dourado E o Super Saiyan 4 Full Power Que tecnicamente é uma transformação Se no mangá tem o Super Saiyan 4 Full Power É porque a gente não pode aceitar o Super Saiyan 4 Full Power, né? É um jeito Aí o Vegeta, ele vai tá padrão Agora ele tem as fotinhos bonitinhas Só que ele vai ter o Osaru Dourado também E pro Super Saiyan 4, show até aqui O Gohan, só que tem aquele problema Ele não tem místico no GT Só que seria uma boa se eu editasse isso e mudasse isso Porque a transformação já tá no jogo Então por que tirar, né? Aí ele vai ter o Super Saiyan Super Saiyan 2 E o Místico que eu... Agora que eu vi que eu não botei foto Muito bom, Lucas Aí o Trunks, ele vai ter o normal O Super Saiyan O Gotenks adulto O Gotenks adulto Super Saiyan O Super Saiyan 3 Fica legal assim Aí eu botei a mesma coisa Só mostrando as fotos pra vocês como é que elas são Aí a Pan não vai ter nada Porque a Pan não tem nada Dragon Ball GT não é feminista O Ubi é o padrão do jogo O Piccolo não muda nada no GT O Kuririnho eu botei ele assim O Yant eu botei ele assim O Tenchi eu botei ele da Saga Buu Porque ele não muda no GT O Kaujo eu não consegui achar nenhuma PNG dele do GT Apesar da roupa dele ser a mesma da Saga Buu Eu não achei nenhuma PNG A 18 Ela vai ser assim O Majin Buu ele tá aqui de boa O Mishin Satã ele tá calvo A Videl tá assim Aí ela vira grande Eu esqueci de botar a imagem Já tem duas imagens que eu errei Parabéns A Bra do GT O Kibitoshin Porque não tem Kaioshin no GT O Mestre Kami Rolezeiro Porque é assim que ele é no GT Não diferente O Iradiobe eu tenho que mudar também Porque ele No GT ele tem aquela barbinha ridícula Gente Pesquisa Iradiobe GT Pra vocês verem como é que é Mano Iradiobe envelheceu muito mal no GT Cara Pelo amor de Deus Tem esse cara aqui É Levique Aquele cara que o KU enfrenta no início do GT Goku Jr Agora com foto de Super Saijin Vegeta Jr Agora com foto de Super Saijin O Gil Que Tá beirando os pessoas mais fortes dessa ISO Mentira ele não é tão forte assim O Trunks do Super E não perguntei porque eu coloquei ele do Super Eu preferi colocar ele do Super E ponto final O Gotenks Adult Não vou mostrar porque a gente já viu O Goku de 12 peças em 4 O Padre no jogo O Goku de 100 anos no futuro Que deve ser o Goku mais forte de todos O General Hildo Que vai ter 3 formas O Metal General Hildo E o Hyper Hildo Aí eu tenho o Dr. Miu O Hildo O Hildo com a Pamba Absorvida Que é praticamente o Hildo Super Saijin Deus Famoso da destruição Muito forte você Hildo Muito bom você Aí o Baby Esse aqui seria o Team Baby Esse aqui é o Baby Adulto Que eu até hoje acho bizarro Como é que eu só encontro foto boa do Baby Adulto Que é essa foto dele morrendo pro Goku Cara Impressionante Impressionante Aí eu não vou mostrar o Baby Adulto Que o Baby Adulto já tá padrão do jogo Aí aqui é uma parada interessante Que esse aqui É o Hellfighter Android 17 Que é o 17 do inferno Esse aqui é o 17 do GT Beleza Aí eles se fundem E viram o Super 17 E sim Eu botei ele pra se fundirem Fica mais legal assim Aí o Dragão de uma Estrela Que vira o Omega Shenlong Aí o Raze Shenlong Que Cara Falando sério com vocês Eu não tô nem um pouco afim De rever o GT Então eu vou chamar eles Pelos nomes americanos Porque eu sei que essa dragão aqui O nome dela em japonês É Ryu Shenlong Então eu vou chamar ele Dos americanos de foda-se Esse aqui é o Raze Shenlong O Shenlong das Nevas O Eishenlong O Shenlong do Gelo O Nueva Shenlong O Shenlong do Fogo Que na primeira forma dele Ele é vermelho Depois ele fica dourado O Raze Shenlong O Dragão do Raio Que ele fica gigante depois A Oceano Shenlong A Dragoa Do Vento Ou do Mar Não tenho certeza Que tem a forma final Que é horrorosa É muito feia Na moral Muito feia Ela aqui tava chum Mas quando vira isso aqui Senhor GT Tu estragou a personagem Meu Deus E tem o Naturon Shenlong O Shenlong da Terra Que vira esse bicho aqui Que é um tanto quanto maneirinho Só que tem um problema Esse Shenlong aqui Ele absorve as pessoas Só que se você analisar Essa forma aqui Ele absorve a Pan E você vê que o Rudo Ele também absorve a Pan É sério Por que a Pan Ela é tão absorvível no GT Alguém pode me explicar isso Alguém que é especialista em GT Porque eu não sei explicar Aí continua A gente tem esse Muti aqui Que eu não lembro quem ele é Mas falaram pra colocar ele Então eu coloquei A gente vai agora Entrar com uma linha diferente Que a gente vai ter o Frieza O Cell O Pequeno Boo O Broly E o Cooler Só porque eles são vilões do Z Memoráveis Então botei eles aqui Apenas por mérito mesmo Aí A gente vai entrar numa zona nova agora Que é a zona Dragon Ball GT Super Onde a gente vai juntar Os dois universos E fazer como se o Dragon Ball Super Acontecesse depois do GT Entende? É um tanto quanto legal Aí o Goku Ele vai ter o Super Saiyan God O Blue O Instinto Superior E o Jito Superior Completo Já o Vegeta Ele vai ter o Super Saiyan God Porque aqui a gente já trabalha Com tudo que tem Tanto o mangá Quanto o filme do Broly Aí vai ter o Blue E vai ter o Blue Evolution Me perdoem Porque eu não consegui encontrar Imagens muito boas Pessoal Aí o Vegeta do GT Que vai ter Super Saiyan 4 E Super Saiyan Blue Imagem essa Que o Zeke me ajudou a fazer Então muito obrigado Zacarias Aí o Bills Tá de boa Agora vamos aproveitar Que a gente viu o Frieza Lá em cima O Frieza tá com a farminha dourada Eu não botei a foto Caralho Tudo bem São três erros Lucas Tudo bem Aí o Goku Black do GT Que ele vai ser criança Aí ele vira Super Saiyan 4 Ele vira Super Saiyan Rose Aí na história que eu pensei Do Super Do Super GT no caso Ele pediria pra virar adulto Daí ele voltaria Ele fica Aí eu botei assim Max Super Saiyan Rose É um tanto quanto É a minha ideia só Não é tão impressionante assim Mas é a minha ideia Aí usa Masso normal Usa masso fundido Que vai ter Super Saiyan 4 Porque sim É a minha história Aí o Rito Vai tá aqui de boa A Caulifla Vai ter o Super Saiyan 1 E Super Saiyan 2 Essa imagem Ficou um tantinho Quanto grande Aí a Kaylee Ela vai ter o Super Saiyan E o Super Saiyan lendário Mesmo Eu até pensei Em colocar o Super Saiyan lendário Controlado Mas sei lá Ele muda tão pouco Sabe Se você fizer de conta Eu podia colocar Como traje Desse aqui Que estaria de boa Mas sei lá Não tenho certeza Aí o Kiabe Ele vai ter Só Super Saiyan Mesmo Porque o Super Saiyan 2 dele Não muda nada Só tem raio Então não vale o traje Entende Não vale o slot Aí sim Eu botei Ribriani E ponto final Você não pode mudar Minha decisão Ribriani vive Aí botei a Rose Que é aquela amiga dela Botei a Cacunsa Que é amiga dela Aí você pensa Mas elas são tão relevantes Elas tão no Legends Se elas tão no Legends É porque elas Acham alguma relevância Elas tão no Legends Só sei disso O Anirasa Que é bem legal O Catopestla Que eu botei ele aqui Por meme O Zeke Ele fez um mod Muito bom do Catopestla Então acabei colocando também O Jiren Que vai ter Full Power O Topo Que vai ter o modo Deus da Destruição O Dispo Que vai ser só isso mesmo Porque o Dispo Não tem transformação Na verdade o Dispo Tem aquele modo Velocidade da luz Que ele usa Mas Não sei se conta Como transformação E também Não vou perder um slot Com o Dispo aqui Não vale a pena Agora a zona Do filme do Broly Barra Mangá O Broly Ele vai ter as formas de sempre A Fúria O Super Sajin E o Lendário PNJs bem bonitas O Paragas É o padrão O Godita Ele é o mesmo de sempre Só que vai ter o Super Sajin 4 De brinde Olha só Fica bem legal assim Aí A gente tem o Moro O Moro É o vilão atual do mangá Aí eu também coloquei O Meros Que é o Irmão Luís Que ele é da Patrulha Galáctica E por fim Eu coloquei O Androide 73 O Androide 73 Ele é um dos vilões Assim Mais importantes Do arco do Moro Aí acabei colocando ele Tem um vilão Que eles estão infetando No mangá agora Que é um Bombadão lá Só que Eu ainda não vi Muita carisma dele Carisma dele Nem fizeram nenhum Nenhum mod Então Acho melhor não colocar ele ainda não E esse aqui Ignorem porque Aqui é onde está O meu personagem O meu personagem principal E depois eu edito isso Então vamos fazer uma lutinha rápida Tá bom Então eu coloquei aqui Os dois de Androide 17 Porque assim fica melhor Aí eu botei o Metal Hildo E pra ajudar ele Eu coloquei o Gil Porque Talvez seja o suficiente O engraçado é que Eu lembrava que o General Hildo Ele era daquelas pessoas Bem durões Aí eu estou até Achando engraçado Que o 17 está conseguindo Bater nele de boa Porque o 17 não é Conhecido por ser tão forte Assim no jogo Quer dizer Mais ou menos Porque essa técnica Aqui dele é a mais apelona De todas Sério Tenta juntar com o amigo seu E fique spamando Essa técnica Ele não vai ser mais seu amigo Sendo bem sincero Ele não vai ser mais seu amigo Nem Desvio Desvio Eu botei os dois de Androide Aqui do 17 Pra ver se eu consigo fundir Eles pra ver no que que dá Vamos ver se o Hellfighter 17 Ele muda algum golpe Porque eu não sei de nada Até agora Ah Botaram um raio Do 19 Ou é do Doutor Gero Não tenho certeza Eles são muito iguais Pra falar a verdade Faz muito tempo Que eu não jogo com 19 O Doutor Gero Sério Se você jogar com eles Vai ser um tanto quanto Criativo Não vou falar estranho não Porque Eu admiro as pessoas Que escolhem personagens raros No Tenkash 3 Pra vocês terem ideia Eu joguei o Tenkash 3 Há um bom tempo atrás Jogando com personagens do clássico E eu percebi Que os personagens do clássico Eles são os personagens Assim com mais Criatividade Que se você olhar A Titi por exemplo A Titi Ela Ela tem aquele leque Do Acho que do avô do Goku Aquele leque lá Aquele tipo Ah esqueci Aquele leque Que rebate as paradas lá Acho que é baixo Ou sem Algo assim É tipo o mesmo Que tem em Naruto Eu acho Mas tipo Ela rebate com aquilo É bem legal Agora vamos com o Gil Aqui Que o Gil Ele é perigoso Se eu não derrotá-lo agora Ele pode ficar mais forte E derrotar todo mundo Então vamos com tudo Eu queria saber Qual o último golpe do 17 Mas Vamos tentar se fundir aqui Pra ver no que que dá Acho que tem que ter Três barrinhas Será que tá escrito aqui? É É que é Três barrinhas Beleza Lembrando que o cara Que fez esse mod aqui Foi o Vive O Vive Ele sempre faz uns mods Bem legais Assim bem criativos Na verdade Ele faz uns mods Criativos até demais Porque Ele teve um projeto Uma vez Que era Projeto Zero Scolter Que ele pegava Todos os scolters De Dragon Ball E Tipo Tirava dos personagens Porque Algumas pessoas Acham muito feio Eu acho meio feio Também pra falar a verdade Tem muito pessoas Que ficam feio Com o scolter Agora vamos lá Taralhadora Mano Será que você conseguiu Mano O Gil Ele é sagaz É claro Vocês notaram Que o Gil Ele tá por cima Do galho Não Do galho Que junho Ele tá por cima Do céu Junho Vocês notaram Isso né pessoal Porque não é possível É esdrúxulo Como é que ele Ele tá por cima Deles Beleza O modelo do Gil É meio esquisito Porque se você ver Que quando você bate nele Você tem claramente Um buraco E também tem esse negócio Aí em cima dele Esse visor vermelho Que ele tem Você bate Ele sai do lugar Morreu Morreu Muito bom Então vocês podem ver Que a minha ISO do GT Ela acabou nem sendo Completamente uma ISO do GT Eu acabei ensinando Muitas coisas do Super Mas foi necessário Porque o GT Ele não tem conteúdo O suficiente pessoal Eu tive que ficar Forçando um pouquinho o Super Mas ficou criativo pessoal Era melhor do que fazer Uma ISO genérica Com muito personagem repetitivo Do jogo Imagina só A gente botasse o GT E o resto fosse O originário do jogo Ia ser muito sem graça Pô A gente tem que ficar Botando o pessoal Só que não tem no jogo Pra ficar mais divertido Me ensina no próximo vídeo No próximo mod Valeu gente Fui Tchau